Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um Dica Manipule, que é a Alana. E nesse quadro eu falo tudo sobre como você pode dominar a manipulação de cosméticos, medicamentos e suplementos. Nessa aula de hoje eu vou falar sobre ativos que podem ser trabalhados em sistema cápsula em cápsula. Sim, o sistema cápsula em cápsula, temos vários nomes aí no mercado, cápsula combo, dual caps, cápsula duo, enfim. É um sistema que está, uma forma farmacêutica, um sistema de dupla liberação que está super em alta no mercado. E você não pode deixar de ficar por dentro desse tipo de formulação. Então vamos lá, vamos dar início à nossa aula. Antes você precisa saber as características dos ativos para você manipular uma cápsula em cápsula. A cápsula em cápsula, há um tempo atrás, eu colocava nas minhas aulas que era um tipo de cápsula que você poderia manipular pensando no apelo visual, na estética, algo diferenciado. Mas hoje, os próprios médicos prescrevem pensando nesse sistema de dupla liberação, que é quando a gente trabalha com a cápsula combo, né? Em alguns ativos, requer uma liberação um pouco mais demorada, mas não tanto com o sistema de liberação prolongada, tá? Então, nesse tipo de cápsula, eu posso trabalhar com o pó na cápsula interna e pó na cápsula externa, tá? Então, nesse caso, ambos os conteúdos terão a mesma formulação, a mesma composição, tá? E aí, você pode trabalhar com várias outras combinações de ingredientes, por exemplo, eu posso ter na cápsula interna pellets ou grânulos ou microgrânulos e na cápsula externa pó. Posso ter na cápsula interna pó, grânulos, microgrânulos e na cápsula externa líquido, por exemplo, tá? Eu posso simplesmente ter na minha cápsula interna líquido e eu posso usar uma cápsula, o sistema de cápsula em cápsula, para vedar melhor essa cápsula, né? Para que não ocorra o vazamento. Fica até o final, por quê? Porque eu vou te mostrar um ativo super interessante, né? Que foi um lançamento recente, onde nós vamos, eu vou colocar aqui a formulação que a gente vai trabalhar um exemplo, né? Um exemplo prático, que é uma double caps da imunidade. Onde, na cápsula interna, eu vou usar um ingrediente na forma de grânulos, tá? Na sua fase interna e líquido na fase externa. Ficou bem legal o teste que a gente fez, então fica até o final e confere. Se você não está inscrito no canal, se inscreve agora, deixa aqui o teu like e compartilha para o máximo número de pessoas, para que nós possamos crescer ainda mais e trazer conteúdos cada vez mais diferenciados aqui no nosso canal. Bem, primeira pergunta que me fazem, né? Quando a gente vai tratar sobre esse tema de cápsula em cápsula, é qual tipo de cápsula usar? O tipo de cápsula que você vai usar vai depender muito do ingrediente que você vai usar, do ativo que você vai usar, tá? Normalmente, nós usamos, na maior parte das vezes, já que é um sistema de dupla liberação, nós buscamos retardar ainda mais a liberação da cápsula interna, tá? Então, normalmente, não é uma regra, tá? Na cápsula interna, você pode trabalhar com a cápsula interna, que é a cápsula, no caso, de menor tamanho. Então, você vai usar uma cápsula de menor tamanho, que pode ser o número 3, a cápsula de número 3 ou a cápsula de número 4. Alana, pode ser uma cápsula maior? Pode, mas o espaço remanescente entre a cápsula de menor tamanho e de maior tamanho não fica tão grande, tá? E a gente precisa de um volume considerável para inserir o conteúdo na parte externa, certo? Da cápsula em cápsula. Então, na cápsula interna, você vai usar uma cápsula número 3 ou 4, de preferência entérica, tá? Já na cápsula externa, pode ser a cápsula 0, 0 ou 0, tá? E muita atenção, porque se você for manipular líquidos, se você for inserir líquidos na fase externa, você precisa atentar para o líquido de vedação, tá? Cápsula de origem vegetal, cápsula ou cápsulas vegetais, nós usamos o álcool 96, tá? E cápsula animal, nós usamos o álcool 70, tá? Ou a cápsula convencional. Então, se você for manipular líquidos, você precisa atentar para o sistema de vedação para que não vaze, certo? Ok? Então, como é que funciona o sistema cápsula em cápsula? Para você que é a primeira vez que você está tendo esse conteúdo, mas eu já expliquei, né? Eu tenho alguns conteúdos, algumas aulas aqui explicando, inclusive na prática, tá? Então, nós vamos ter uma cápsula externa e nós vamos, primeiramente, manipular a cápsula interna, a cápsula de menor tamanho. Então, por exemplo, aqui é uma imagem, não tem um ativo aqui, né? Eu inseri pellet só para você visualizar na cápsula interna. Então, nesse caso aqui, eu adiciono, eu manipulo primeiro a cápsula de número 4 ou 3, certo? E aí, após a manipulação da cápsula de número 4 ou 3, eu vou inserir a cápsula de maior tamanho no tabuleiro, adiciono a cápsula de menor tamanho e, por fim, eu vou adicionar a quantidade do ingrediente líquido, tá? Alana, qual a quantidade que eu vou trabalhar? A quantidade que você vai fazer um teste, né? Uma padronização para esse cálculo do líquido. E é importante que você não ultrapasse 70% do volume, para que não ocorra o vazamento, certo? Então, faz um teste inicial para avaliar a quantidade do líquido, né? Que você vai inserir. Normalmente, eu não recomendo que você feche uma concentração. É, ah, eu vou manipular, vou adicionar 500 miligramas de óleo de coco. Não. Faz o seguinte, você adiciona, você vê quantas gotas vai comportar ali a cápsula externa, certo? Obviamente, já adicionada a cápsula interna. Digamos que você adicione 12 gotas. E, a partir da correspondência, a partir do parâmetro de densidade, você pode transformar, né? O volume que você adicionou em grama, certo? Então, é muito simples. Quando você vai inserir um ativo, né? No caso, o exemplo que eu vou te dar é a vitamina D. Não vai mudar muita coisa, tá? Quando você vai trabalhar com um ativo, né? No exemplo que eu vou dar no final da aula, a sugestão de forma que eu vou dar no final da aula, a fase externa, nós vamos inserir vitamina D. Então, você tem que trabalhar uma concentração, né? Lá na frente, eu vou explicar melhor. Uma concentração do ativo que corresponda àquele volume que você vai adicionar do líquido, certo? Então, prestar bastante atenção nas concentrações inseridas do volume remanescente. Lembre-se que manipular cápsula em cápsula não é nada de outro mundo. A diferença vai ser apenas, que eu percebo que muita gente engancha, vai ser realmente o cálculo do conteúdo relacionado ao volume remanescente. ao invés de você calcular, né, a quantidade do ativo excipiente, considerando o volume da cápsula, o volume total da cápsula de maior tamanho, você vai subtrair a cápsula de maior tamanho menos o volume correspondente à cápsula de maior tamanho, por exemplo, digamos que eu usasse, eu use a cápsula número 0, tá? Então, você vai subtrair a cápsula de 0,95, que é o volume correspondente à cápsula de número 0, pelo volume correspondente à cápsula de número, aqui eu inseri cápsula número 3, né, 0,27, tá? Então, o volume que você vai precisar considerar é 0,95 menos 0,27, tá? Então, o resultado disso, né, que dá 0,68 ml, que é o volume que você deve considerar para fins de cálculo de quantidade de excipiente ou um parâmetro que você vai ter como referência sobre a quantidade de líquido que você vai adicionar, tá? Nesse volume remanescente, ok? Bem, como eu falei, se você quer aprender mais sobre como manipular cápsula em cápsula, assiste aqui, eu vou deixar um link aqui no canal que eu falo, né, sobre a cápsula combo, bem bacana, bem interessante para você, tá? Mas, é importante para você dominar a manipulação, no caso aqui, que eu me refiro de medicamentos e suplementos, né, produtos de uso oral, você precisa entender que tipo de ativo você pode trabalhar correspondente a cada forma farmacêutica. O que é que eu percebo muito, né? As pessoas, elas pegam um determinado ativo, ah, já que eu posso fazer, eu posso manipular goma, chocolate, eu vou pegar um fitoativo, um fitoterápico e vou manipular uma goma. Ok, maravilhoso, né, uma excelente ideia, mas é muito importante você entender se esse ativo, esse ativo, ele tem uma facilidade de solubilizar em água, goma ou veículo é água, né, então você precisa tentar isso, não que se o ativo for lipossolúvel, não seja, não, é, você não consiga fazer uma goma, mas é necessário outras técnicas para você conseguir incorporar esse ativo, né, nesse, no veículo aquoso, por exemplo. Palatabilidade, né, então assim, nem todo ingrediente vai se adequar à goma por conta da palatabilidade, né, os fitoativos, a gente trabalha muito com, em termos de formas diferenciadas em bombons, chocolates, tá, então preste bastante atenção sobre que ativo você vai trabalhar para cada tipo de forma e principalmente se essa forma, ela vai além do convencional. Eu considero sim a cápsula em cápsula uma forma farmacêutica que vai além do convencional. não é simples, né, é trabalhoso manipular com cápsula em cápsula, mas assim, gente, é, não dá para a gente se limitar só a formações simples de trabalhar, né, e tudo é prática, quando tua equipe começa a ter prática, o negócio passa a ser muito mais rápido, tá, é, então o que eu quero te falar é que você não deve se limitar, ah, cápsula em cápsula é difícil, né, claro que não é como manipular uma cápsula, né, você encapsula lá o pó rapidinho e foi, de fato não, mas esse ponto, né, você dominar também formas mais complexas de se trabalhar vai aumentar a percepção de valor em você como profissional, técnico, farmacêutico, farmácia, tá, então é a visão do cliente muda, poxa, essa do cliente, isso eu me referir ao tanto ao prescritor quanto ao paciente, né, poxa, essa farmácia, poxa, esse farmacêutico, ele me indicou, né, ele preparou para mim uma cápsula em cápsula, agrega valor, pessoal, agrega, então olha a importância de você dominar a manipulação e aprender formas diferenciadas como essa, e aí você deve se perguntar, Alana, mas que tipo de ativos eu consigo trabalhar com esse tipo de cápsula? Vários, você consegue trabalhar em vários formatos, tá, e como eu falei inicialmente, você pode trabalhar tanto como apelo estético, por exemplo, é, cafeína microencapsulada, uma das primeiras formas que eu vi, né, foi essa, a cafeína microencapsulada, né, que ela se apresenta na forma de grânulos em óleo, né, óleo de cártamo, aí entra um suplemento, é suplemento termogênico, né, com finalidade emagrecedora, óleo de cártamo ou TCM na fase externa, né, então, é, Alana, eu posso trabalhar, eu vou até mostrar mais na frente, um exemplo de cápsula, né, que não é cápsula em cápsula, o microgrânulo, ele fica disperso no líquido, então, é, nesse caso, você vai trabalhar mais um apelo visual, né, L-carnitina no formato líquido, né, e cafeína, né, é um exemplo também, tá, você pode trabalhar também com foco na beleza, né, com nutricosméticos, um exemplo é o silício orgânico na cápsula, na cápsula de menor tamanho, na fase interna, e óleo de semente de abóbora na fase externa, né, ou de oliva na fase externa, tá, nutracêuticos, é também para explorar bastante os nutracêuticos, né, eu trouxe aqui soluções para a saúde, uma solução para a saúde nas articulações, onde vai colágeno tipo 2 na fase interna e o ômega 3 na fase externa, tá, saúde intestinal também dá para se trabalhar, onde você pode inserir os probióticos, é, manipular probióticos na cápsula de menor tamanho e prebióticos na cápsula de, é, na cápsula externa, tá. Eu trouxe aqui, é, um teste que a gente fez no nosso laboratório, que eu achei que ficou muito bacana, né, e esse ingrediente muito me chamou a atenção, que é o cureite, que é a cúrcuma com alta biodisponibilidade, tá, associada à vitamina D, então você pode trabalhar com, eu inseri a vitamina D, né, mas você pode trabalhar com vários outros ingredientes, claro, que comporte dentro da cápsula, é, no caso, nesse caso, o cureite, você vai ver que ele, ele se apresenta na forma de microgrânulos, né, e aí eu optei por veicular a vitamina D em um líquido, tá, em um óleo na sua fase externa, então ficou bem bacana, ficou bem legal, vou mostrar a imagem um pouco mais na frente, e eu vou aproveitar para falar um pouco mais sobre esse ativo, tá, vou deixar, vai ser um bônus da aula, e também você pode trabalhar, na realidade, eu tenho percebido muitos prescritores trabalhando com o foco nessa dupla liberação, né, para que o ativo, ele não tenha um pico, né, um aumente tão rápido a concentração no sangue, isso tem uma série de benefícios, né, reduzir efeitos adversos, entre outros, o ativo, ele vai ter uma ação mais prolongada, não chega a ser como uma cápsula de liberação prolongada, mas sim, vai, ele vai atuar de forma mais positiva em termos de biodisponibilidade, tá, então, eu já vi algumas prescrições, por exemplo, com a hidrocortisona, com um percentual 30% na fase interna, 70% na fase externa, tá, a melatonina, né, 50% na fase interna, 50% na fase externa, esse tipo de formação eu ensino aqui no canal também, e isso é muito bacana, né, quando chega esse tipo de formação na sua farmácia, e você, poxa, eu já vi, eu já testei, então, não seja esse profissional que tá ali, que tem medo de pegar a receita por não saber manipular, pessoal, domina a manipulação, que você só tende a ganhar, você não vai perder venda, você não vai ficar inseguro, né, por quê? Porque você já viu essa formulação, já testou, quando chega a fórmula na tua farmácia, ou até você que é farmacêutico, você pode até estar indicando também, né, pros pacientes, pros clientes, pros seus pacientes, claro, se você fizer, né, o atendimento farmacêutico, tá, então, fica aí outro ativo, outros ativos, né, que são trabalhados na cápsula combo, né, a hidrocortisona e a melatonina, tá? Bom, e agora eu gostaria de dar exemplos práticos pra vocês, então, eu falei sobre cápsula de probióticos, né, na fase interna, e na fase externa vai o prebiótico, lembrando que, na cápsula de menor tamanho, eu sugiro a cápsula número 3, é importante você trabalhar com o recipiente de Lucap Igro, ou algum outro recipiente pra substâncias higroscópicas, e sim usar a cápsula entérica, tá? Na cápsula externa, né, por exemplo, você pode adicionar, você pode manipular FOS, né, que é um prebiótico, então, nesse caso, você pode usar o TCM, ou próprio também de Lucap Igro, tá, como recipiente para o prebiótico, certo? E você usa a cápsula vegetal, como eu falei inicialmente na aula, vai depender do tipo da cápsula, vai depender do ativo que você vai trabalhar, certo? O propósito também, nós temos, né, conteúdos aqui que falam um pouco mais sobre recipiente, pra você entender que tipo de recipiente você vai trabalhar pra cada ativo, certo? É muito importante esse recipiente, faz toda a diferença na liberação, na biodisponibilidade do ingrediente. E outro exemplo de formulação que eu trouxe pra você, foi com foco na imunidade, certo? E eu trouxe esse ativo Curete, que é um extrato do rizoma da curcuma longa, só que ele possui uma tecnologia patenteada, e possui 10 vezes, ele é 10 vezes mais biodisponível que a curcumina, gente, olha que bacana! Por que ele é 10 vezes mais biodisponível? Segundo os estudos realizados, tá? Por conta de uma tecnologia patenteada, a PNS, tá? Em que a curcumina, ela é inserida na matriz da curcuma natural. Essa tecnologia, ela permite que o curcuminoide, o que é o curcuminoide, pessoal? É uma das substâncias bioativas, que vai dar esse potencial, você que já atua na área, você que é farmacêutico, você sabe o quanto a curcuma, ela é um potencial anti-inflamatório, possui um potencial poder antioxidante, tá? Então, ele, o curcuminoide, né, ele, com essa tecnologia PNS, vai permitir que o curcuminoide seja absorvido pelas paredes intestinais, e contribui na permeabilidade através da membrana celular, por difusão simples, em função de sua maior solubilidade e absorção. Então, como eu falei, você consegue trabalhar com ativos de alta qualidade, né, no caso do cureite, vai muito além de você usar um extrato de curcuma, tá, pessoal? E ele possui, né, como eu falei, uma excelente atividade anti-inflamatória, e assim, eu posso falar por mim, né, a cúrcuma, ela salvou minha mãe no período, quando ela teve chikungunya, né, ela passou um período muito debilitada, e logo quando ela começou o tratamento com cúrcuma, né, eu associei outros ingredientes, fez toda a diferença, né, ela se livrou de corticóides, inclusive, então, quem já fez, né, esse tratamento com a cúrcuma, né, sabe do que eu tô falando, agora, imagina você trabalhar com a cúrcuma 10 vezes mais biodisponível, gente, isso é incrível. Qual é a concentração que eu posso trabalhar com o cureite, tá? O fornecedor sugere 25 a 500 miligramas ao dia, inclusive, o que eu tô trazendo aqui, né, tem na literatura do fornecedor, o nome do fornecedor é Sovitar, e eu vou deixar aqui o site deles, tá, caso você queira saber mais, entender mais sobre o ingrediente, tá? Só pra enfatizar, né, essa questão da biodisponibilidade, essa é a estrutura molecular da curcumina, tá? Então, o que é que acontece? com essa estrutura, dá pra gente ver que ela é um ingrediente lipossolúvel, tá? Então, quando o ingrediente ele é lipossolúvel, ele tem uma dificuldade de passar ali, de dissolver no meio, o nosso, o meio no organismo, né, o nosso organismo, ele é um meio aquoso, né, então, ele vai ter, isso vai implicar na dificuldade da absorção do ingrediente, tá? Então, através dessa tecnologia, a curcumina, ela vai ser processada, e isso vai permitir que o curcuminóide, ele seja absorvido pelas paredes intestinais, e contribui na permeabilidade através da membrana celular, tá? Então, você percebe que com essa tecnologia vai ter aqui, vai conter ligações de hidrogênio, né, eu tenho aqui as partes hidrofóbicas, né, lipossolúveis, e através dessa tecnologia, vai ocorrer aqui pontes de ligação de hidrogênio, tá, na molécula, e com isso vai aumentar a biodisponibilidade do ativo no organismo, pessoal, esse é o grande diferencial do curate. Então, só pra frisar, né, foi disponibilizado um estudo pela Sovitar, né, que é o comparativo da cúrcuma padrão, tá, é, aqui eu tenho um gráfico comparando o tempo e a concentração é, da cúrcuma e do curate, tá, então você percebe que é de fato é o concurrente a concentração se torna bem superior de acordo com a liberação, isso devido a uma maior interação da, dessa substância com o meio, tá, e consequentemente o aumento da biodisponibilidade. Mas vamos voltar pra farmacotécnica, vamos entender sobre como você pode manipular esse ingrediente no sistema cápsula em cápsula. Bom, qual é a fórmula que eu sugiro pra você, tá, é, primeiramente nós fizemos um teste, fizemos um teste sobre quanto de curate vai comportar em uma cápsula de número 3 e uma cápsula de número 4. Como é que a gente fez esse teste? Nós manipulamos 10 cápsulas e tiramos uma média de quanto de curate coube naquela cápsula, né, então nós pesamos um a um e tiramos a média, dividimos por 10. Na cápsula de número 3, a média, né, das cápsulas pesadas, obviamente, considerando só o conteúdo, deu 243 miligramas, tá? Se você usar a cápsula de número 4, vai dar aproximadamente 180, mas claro que é importante você sempre fazer essa calibração com você, fazer com a sua cápsula, tá? Esse foi o teste que a gente fez com a cápsula que a gente trabalhou. Então, existe variação de densidade do próprio ativo, lote a lote, a própria variação do volume da cápsula, né, também pode interferir, então é importante que você faça esse teste na sua farmácia, no seu laboratório. Então, primeiro você vai saber quanto de curate vai comportar na cápsula de menor tamanho, tá? Então, nesse caso, eu escolhi a cápsula número 3 e comportou 243 miligramas, tá? Que está dentro da concentração usual sugerida, certo? Na cápsula externa, a gente preparou vitamina D, 1000 UI. Eu não vou adentrar aqui na técnica de preparo de vitamina D, porque tem uma aula só falando sobre esse conteúdo no canal, tá? Então, vitamina D da formulação à manipulação. Vou deixar aqui o link para você, certo? Então, primeiramente, você vai manipular a cápsula número 3, né, e você vai inserir, você não vai usar o recipiente, você vai adicionar a quantidade total de curente, tá? E aí, conforme eu estar passando aqui no vídeo, você vai inserir todo o conteúdo até preencher 100% da cápsula. Alana, por que você não usa esse piente? Quando você manipula pellets, microgrânulos, e você não pode triturar, tá? fica inviável você adicionar esse piente. Por quê? Porque eles vão ter granulometria diferente. O tamanho da partícula vai ser diferente, tá? E isso vai, pode impactar na uniformidade de conteúdo. Se eu tenho partículas de diferentes densidades, diferentes tamanhos, elas tendem a segregar. Por isso que eu não recomendo, por exemplo, o uso de pellets inertes com, por exemplo, o meprasopellets, não é interessante. O interessante é que você adicione só o ativo. Alana, no caso, se eu partir de uma dose de uma concentração de 200mg, eu padronizo e chegue para mim 200mg, nesse caso, você vai ter que pesar um a um, tá? Ou usar um dosador, certo? Só que no caso do curente não tem um dosador no mercado específico para ele. Então, por isso que eu recomendo que você preencha 100% da cápsula e calibre essa concentração, ao invés de definir a concentração previamente, certo? Para você não precisar pesar uma a uma. Enche 100% a cápsula, ok? A cápsula interna, certo? Após você manipular a cápsula interna, você vai inserir na cápsula externa e aí você vai adicionar 1000 UI de vitamina D. Claro que você vai ter pré-solubilizado a vitamina D no líquido e vai preparar essa... É importante quando você for preparar essa solução de vitamina D, você faça o correspondente à gota. Então, por exemplo, você pode preparar uma solução de 1000 UI de vitamina D em 10 gotas e aí você vai adicionar 10 gotas em cada cápsula, certo? Ok? Alana, se ficar muito vazia aí você completa o volume contanto que tenha 1000 UI de vitamina D ali em cada cápsula. Se for interessante para você, Alana, eu quero entender esse passo a passo mais detalhado na prática. Escreve aqui nos comentários, coloca aqui eu quero me dar um feedback dessa aula e aí se tiver bastante interação aqui, quem sabe a gente faz uma aula prática mais detalhada, hein? Não esquece, tá, gente, de deixar o teu like aqui, se inscrever no nosso canal, a tua interação, a tua participação vai ser muito, muito importante para a gente e tem muita gente, o teu técnico, treina o teu técnico, manda o vídeo para o teu técnico, para o teu farmacêutico, leva para o teu gestor, mostra esse ativo, né? Gente, esse ativo é incrível, incrível, o Curete está aí bombando no mercado. Eu trouxe aqui a imagem do nosso teste, né? Pode ser que com o tempo o líquido fique mais amareladinho, normal, tá? Até porque a curcumina, o Curete, né? A cúrcuma, ela é muito pigmentada, tá? Então, pode ser que o líquidozinho fique mais amareladinho, certo? E por que eu não manipulo... Ah, Lana, eu posso manipular sem ser em cápsula, em cápsula, como nesse exemplo aqui? Pode. Entretanto, você... esteticamente, ele não fica tão, na minha opinião, não fica tão interessante quanto a cápsula em cápsula, tá? Mas também, você pode estar... Quando você trabalha com microgrânulo, você pode trabalhar diretamente adicionando o microgrânulo no líquido. Aí já não é um sistema cápsula em cápsula, certo? Então, é isso. Eu gostaria de agradecer a tua participação. Parabéns por ter ficado até aqui. É uma honra estar contribuindo aqui com o teu conhecimento para que você possa dominar a manipulação de cosméticos, medicamentos e suplementos. Queria fazer um convite para você. Na próxima terça-feira, nós iniciaremos o curso de cálculos farmacêuticos. Então, é muito importante, pessoal. É a base, é o arroz com feijão. Você precisa aprender sobre cálculos para dominar a manipulação. Então, quer dar espaço? Vem comigo. se inscreve no curso de cálculos farmacêuticos aplicado em farmácia com manipulação e eu te vejo no nosso próximo Dica Manipule. Até lá!